Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha, com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no projeto de Estruir em Vestibular do Enem 2018, Prova Amarela, questão 141, que diz o seguinte. Um mapa é a representação reduzida e simplificada de uma localidade. Esta redução, que é feita com o uso de uma escala, mantém a proporção do espaço representado em relação ao espaço real. Um certo mapa tem a escala de 1 para 58 milhões. Considere-se que, neste mapa, o segmento de reta que liga o navio à marca do tesouro, meça 7,6 centímetros. A medida real em quilômetro, ele quer a resposta em quilômetro, esse segmento de reta é... Bem, deixei os dados aí, a escala 1 para 58 milhões, a medida é 7,6 centímetros e você quer a distância em quilômetros. Então, vamos lá. 1 está para esse número enorme aqui, desculpa, com esse número enorme aqui. Então, eu gosto de trabalhar com potência de 10, eu acho que evita de você ficar botando um montão de zero. O que são quantos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, isso aqui é 58 vezes 10 elevado a sexta. Vai estar para a medida 7,6. Bem, pessoal, isso aí está em centímetros. Que tal a gente converter para metros? Para converter para metros, você vai ter que dividir por 100, que é a mesma coisa que 10 elevado a menos 2. Tranculaço? E aí você vai encontrar em x aqui em metros. Por isso que você tem que tomar cuidado, né? Repara aqui que centímetros, centímetros, 10 elevado a menos 2, metros. Tranculaço? Então, meu x em metros vai ser igual a 7,6 vezes 10 a menos 2, multiplicado por 58, vezes 10 a sexta. Bem, essa conta aqui é braço, então, 7,6 vezes 58, 8 vezes 6, 48, vai 4, 8 vezes 7, 56, mais 4, 60, 5 vezes 6, 30, vai 3, 35 com 3, 30 e 8. Aí vai ficar 8 aqui, 0, 14, vai 1, 4. Então, esse número aqui, esse vezes esse, vai ser igual a 4, 4, 0, 8. Mas observa um detalhe, tá? Aqui, aqui tem uma vírgula, então você tem que colocar uma vírgula aqui, tá? Ela aqui. Então, vamos lá, 10 a menos 2, vezes 10 a menos 6, é 10 a quarta. Tranquilaço? Está em metros. Como eu quero em quilômetros, eu tenho que separar 1 quilo aqui, tenho que separar 1.000. Então, eu vou fazer a seguinte, ó. 4, 4, 0,8, vezes 10, vezes 1.000. Vou enxergar aqui, ó, 10 a quarta, eu separei em 10, vezes 10 ao cubo. Se eu fizer o inverso, tá? Eu juntaria as bases, manteria a base e somaria os expoentes. Então, fiz o processo contrário aqui para poder ter esse 1.000 aqui, esse quilo aqui. Então, ó, esse número daqui, quando você multiplica por 10, você mata essa vírgula. Então, 4, 4, 0, 8, 10 elevado ao cubo é quilo, metros. Então, 4.408 metros. 4.408 metros. Vai lá e marca a letra A, de anarquia, e não se fala mais nisso. Bem, pessoal, mais uma questão que vai para aquela playlist de ensino fundamental, provando aí para vocês que quem fez um bom ensino fundamental tem boas chances no vestibular. Então, espero aí que você deixe aquele like, compartilha com os amigos se gostam do trabalho, com os inimigos se não gostam tanto assim, e para todos, como sempre, aquele abraço. Então, vamos lá.